Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje nós vamos começar a leitura do artigo da mediunidade curadora publicado em setembro de 1865. Allan Kardec responde um correspondente que lhe enviou uma série de questionamentos relativos à mediunidade curadora, à imposição de mãos, ao magnetismo. Allan Kardec diz o seguinte Escreve-nos de Lyon a 12 de julho de 1865. Antes de eu iniciar a leitura, vale dizer o seguinte eu vou ler essa parte inicial que é bastante interessante devido à maneira que o correspondente coloca as questões para Allan Kardec o que Allan Kardec diz para o correspondente em relação aos questionamentos que ele faz e aí como a gente pode ver aqui, só para a gente ter uma ideia do que é que eu quero fazer nós temos aqui vários pontos que Allan Kardec lista em relação à mediunidade curadora a minha ideia qual é? É hoje, a partir desse vídeo, fazer aqui essa introdução a partir desse diálogo entre o que o correspondente enviou e o que Allan Kardec respondeu e depois partir aqui para a gente ler e comentar ponto por ponto, beleza? cada um desses pontos aqui depois a gente explora eles um por um com bastante calma mas por hoje a gente parte aqui, como ponto de partida, a gente parte aqui da leitura da correspondência então vamos lá Caro senhor Kardec, na qualidade de espírita, venho recorrer à vossa gentileza e pedir alguns conselhos relativamente à prática da mediunidade curadora pela imposição das mãos um simples artigo a respeito desse assunto na revista espírita contendo alguns desenvolvimentos seria acolhido, tenho certeza, com grande interesse não só por aqueles que, como eu, se ocupam desta questão com ardor mas ainda por muitos outros a quem a leitura poderia inspirar o desejo de também delas se ocuparem lembro-me sempre destas palavras de uma sonâmbula que eu tinha formado eu a mandava, durante seu sono magnético, visitar uma doente à distância e a minha pergunta acerca de como poderíamos curá-la, disse ela há alguém em sua aldeia que poderia fazê-lo é fulano de tal, ele é médium curador, mas não sabe disso já é interessante esse relato, que a título de curiosidade o correspondente, se valendo de uma sonâmbula fazia com que ela, através da dupla vista ou segunda vista tivesse uma noção dos meios pelos quais ele poderia se valer para curar uma pessoa e aí a sonâmbula, no momento da emancipação da alma se valendo de uma maior liberdade e capacidade ela tinha essa percepção de que alguém na aldeia onde a pessoa estava doente tinha a capacidade de curá-la como médium curador mas não tinha conhecimento disso bastante interessante esse relato pois bem, aí o correspondente continua aí continua, diz o seguinte não sei até que ponto essa faculdade é especial deixa eu descer aqui, pronto cabe a vós mais do que a qualquer outro apreciá-la mas se realmente o for quanto seria desejável que sobre tal ponto chamasses a atenção dos espíritas todos aqueles que mesmo fora de nossas opiniões vos lessem não poderiam sentir qualquer repugnância em experimentar uma faculdade que apenas requer fere em Deus e a prece que é de mais geral e mais universal não é mais a questão de espiritismo não é mais questão de espiritismo e cada um no seu terreno pode conservar suas convicções quantas irmãs de caridade quantos bons curas do campo quantos milhares de pessoas piedosas ardentes pela caridade poderiam ser médium os curadores é o que sonho em todas as religiões em todas as seitas aceita por toda parte essa faculdade esse presente divino da bondade do criador em vez de ficar com o apanágio de alguns cairia se assim me posso exprimir no domínio público seria um belo dia para os que sofrem e há tantos e aí ele continua dizendo mas para exercer essa faculdade independentemente de uma fé viva e da prece podem existir condições a reunir processos a seguir para agir o mais eficazmente possível qual é a função do médium na imposição das mãos? olha só a pergunta qual é a função do médium na imposição das mãos? qual é a função dos espíritos? é necessário empregar a vontade como nas operações magnéticas? olha só que interessante a pergunta é necessário empregar a vontade como nas operações magnéticas ou limitar-se a orar deixando a influência oculta agir à vontade essa faculdade é realmente especial ou acessível a todos? o organismo aí representa um papel? que papel? essa faculdade é desenvolvível? em que sentido? bastante pertinentes essas perguntas que fazem sentido até hoje dentro desse estudo é aqui que vossa longa experiência diz o correspondente é aqui que vossa longa experiência vossos estudos sobre as influências fluídicas o ensino dos espíritos elevados que vos assistem e enfim os documentos que recolheis de todos os recãs do mundo vos podem permitir esclarecernos e instruir-nos ninguém como vós está colocado nessa posição única ninguém como vós está colocado nessa posição única todos os que se ocupam deste assunto desejam vossos conselhos tanto quanto eu disso tenho certeza e creio fazer-me o intérprete de todos que mina fecunda é a mediunidade curadora aliviar-se-á ou curar-se-á o corpo e pelo alívio ou pela cura achar-se-á o caminho do coração onde muitas vezes a lógica havia falhado que recursos possui o espiritismo como é rico de meios aqui está chamado a servir não deixeis nenhum improdutivo que tudo contribua para elevá-lo e difundi-lo para tanto nada negligenciais caro senhor Kardec e depois de Deus e dos bons espíritos o espiritismo vos deve o que é já tendes uma recompensa neste mundo pela simpatia e pela afeição de milhões de corações que oram por vós sem contar a verdadeira recompensa que vos espera no mundo melhor tenho a honra etc a de que é o correspondente aí Allan Kardec responde com o seguinte o que nos pede o honrado correspondente é nada menos que um tratado sobre a matéria ou seja o cara não está pedindo nada Allan Kardec dá logo a ideia está me perguntando aí corresponde exatamente a um tratado sobre o assunto mas ele diz a questão foi esboçada no livro dos médiums e em muitos artigos da revista olha só que interessante esse comentário de Allan Kardec que coloca a revista espírita que impede igualdade em relação ao livro dos médiums como em relação a qualquer outra obra sua como sendo uma fonte de estudo é interessante observar essa postura de Allan Kardec porque muitas vezes nós nos deparamos com colocações que apresentam a revista espírita como sendo uma fonte secundária de estudo e como nós estamos observando Allan Kardec não via a sua obra dessa forma ele coloca aqui os artigos da revista espírita como uma fonte de estudo no caso aqui em relação a mediunidade curadora ele apresenta essa fonte em pé de igualdade com o livro dos médiums e aí ele vai dizer a propósito dos casos de cura e de obsessões ela está resumida no evangelho segundo o espiritismo a propósito das preces pelos doentes e dos médiums curadores então ele coloca aqui a parte das preces pelos doentes e dos médiums curadores como um resumo em relação a mediunidade curadora que ele já havia esboçado em livros dos médiums e em muitos artigos da revista espírita e aí ele segue se um tratado regular e completo ainda não foi feito isto se deve a duas causas a primeira é que a despeito de toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo a segunda que é mais grave está na insuficiência de noções que possuímos a respeito do assunto olha só que interessante essa postura de Allan Kardec aqui colocando que a segunda que é mais grave está na insuficiência de noções que possuímos a respeito do assunto Allan Kardec reconhecendo as suas limitações como um bom estudioso como um bom pesquisador ele reconhece as suas limitações e aí vai dizer o conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao espiritismo mas o espiritismo que começa ainda não pode ter dito tudo ele não pode de um só golpe mostrar-nos todos os fatos que abarca diariamente ele nos mostra fatos novos dos quais decorrem novos princípios que vem corroborar ou completar os já conhecidos mas é necessário tempo material para tudo a mediunidade curadora deveria ter a sua vez embora parte integrante do espiritismo olha só que interessante isso daqui embora parte integrante do espiritismo ela é por si só toda uma ciência porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas mas todas as variedades de obsessões tão numerosas e complexas que também elas influem no organismo que é exatamente o que a gente vai observar aqui a proposta dos casos de curas de obsessões nos artigos da revista curas essas que a gente vai observar sendo praticadas pelos espíritas que se correspondem com Allan Kardec repassam para ele essas experiências de curas de casos de obsessões se valendo do magnetismo se valendo da mediunidade curadora e como ele também mencionou a mediunidade curadora o entendimento a respeito dessa faculdade encontra-se esboçado em um livro dos médiuns bem como lá no capítulo das preces pelos doentes e dos médiuns curadores no evangelho segundo o espiritismo que ele apresenta aqui como fonte no qual a gente pode pesquisar sobre o assunto até então nós estamos aqui em setembro de 65 no caso essa correspondência é de julho de 65 nós ainda não temos aquele material que ele vai apresentar em a gênese mas até então é o que se tem disponível e aí ele continua dizendo que não é pois em algumas palavras que se pode desenvolver um assunto tão vasto nele trabalhamos como em todas as outras partes do espiritismo mas como aí nada queremos introduzir de pessoal e de hipotético procedemos somente pelas vias da experiência e da observação não nos permitindo os limites deste artigo lidar o desenvolvimento que comporta resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou eu chamo a atenção aqui para essas colocações que Allan Kardec faz em relação ao reconhecimento das suas limitações no que diz respeito ao estudo do fenômeno no qual ele vai dizer aqui que não quer introduzir nada de pessoal e de hipotético vejamos que essa postura como eu havia comentado naqueles vídeos nos quais eu refuto aquela ideia do Morel Felipe Wilco de que Allan Kardec se acreditou um missionário e tal vejamos que se a ideia fosse essa dentro dessa perspectiva de um indivíduo que se acredita um missionário encarregado pela providência divina etc dentro de um viés religioso vejamos que essa postura não coincide com essa ideia porque se assim o fosse ele poderia dizer olha o seguinte eu sou Allan Kardec como vocês sabem aliás o próprio correspondente aqui já coloca Allan Kardec lá em cima como nós lemos aqui o próprio correspondente vai dizer ninguém como vós está colocado nessa posição todos que se ocupam nesse assunto exigem os vossos conselhos então qual era a dificuldade que Allan Kardec tinha de chegar aqui e dizer o seguinte pessoal é o seguinte os bons espíritos os espíritos superiores me disseram que é assim então quem quiser entender sobre esse assunto preste atenção no que eu vou dizer porque a minha palavra é definitiva afinal de contas eu sou Allan Kardec eu sou o missionário e aí o que eu disser está dito porque eu estou encarregado de trazer a terceira revelação ao mundo etc então vejamos que essa postura dele de humildade em relação ao conhecimento que ele ainda não havia adquirido por falta de observação de estudo do fenômeno é incompatível com essa ideia de que Allan Kardec se acreditava um missionário ao longo da revista espírita a gente observa essa postura dele ao longo de toda a sua obra essa sua cautela essa sua prudência em relação ao desenvolvimento do espiritismo dessa sua maneira de proceder em relação à elaboração desse conhecimento então aqui ele encerra dizendo que os limites do artigo não nos permitem dar um desenvolvimento que o assunto comporta como ele havia dito o que o correspondente pede corresponde na verdade a um tratado e aí Allan Kardec vai dizer olha nós já falamos sobre esse assunto em tais e em tais obras o que a gente vai fazer aqui é resumir alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou antes de encerrar eu só quero comentar aqui também algo que eu li mas eu acho que não comentei direito que é essa ideia de que o conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao espiritismo ao longo dos próximos itens que eu quero comentar nos vídeos seguintes eu quero ver com vocês essa ideia de como o espiritismo representa um avanço nos estudos do magnetismo e um desses avanços se dá justamente em razão da descoberta digamos assim da mediunidade curadora a partir do entendimento do espiritismo mas aqui à frente é dito o seguinte embora parte integrante do espiritismo a mediunidade curadora ela é por si só toda uma ciência porque se liga ao magnetismo repetindo aqui o que nós acabamos de ler porque abarca não só as doenças propriamente ditas mas todas as variedades de obsessões tão numerosas e complexas que também elas influem no organismo essa noção Allan Kardec vai colocar melhor lá em agênese que ele viria a publicar só em 1869 então aqui nós temos essa introdução a esse artigo a partir da correspondência do leitor da revista e desse comentário introdutório de Allan Kardec nos próximos vídeos a gente passa aqui para os itens vamos pontuar um por um nós temos um total de 15 itens nós temos aí muito conteúdo para comentar portanto e com isso eu vou pedir para você se inscrever caso não seja inscrito para que você ative as notificações que é muito importante e que você curta o vídeo a importância de você ativar as notificações se dá pelo seguinte porque às vezes os vídeos saem terça e quinta às vezes saem segunda, quarta e sexta quando você ativa as notificações você é avisado sempre que tem um vídeo novo porque por mais que eu queira sempre colocar em um dia específico às vezes em razão de alguns problemas de rotina às vezes eu não consigo às vezes sai segunda e quarta às vezes sai terça e quinta quando você ativa você fica sabendo e aí você não perde nada beleza? portanto se inscreva curta o vídeo deixe aí o seu comentário o que é que você acha desse artigo o que é que você acha desse assunto e desde já já recomendo também que todos façam a leitura do artigo antecipadamente eu vou colocar o link na descrição do vídeo e é isso até uma próxima valeu! Tchau!